Você viu mesmo aí mesmo, hein? Meu show, meu especial de comédia está disponível lá na Netflix, tá? O nome é adulto, é só você pesquisar adulto, vai aparecer um monte de putaria do lado e o meu, né? Se você não tiver Netflix, você pode pedir emprestado pra algum amigo seu. Agora nós vamos saber quem que é amigo de verdade de quem aqui, hein? E agora pra me ajudar, um pedido meu mesmo, um pedido de amigo meu, mãe, 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 me ajuda aí, mãe, sério mesmo, me ajuda aí. Posta essa hashtag aqui lá no Twitter, pode ser até agora, assim, sai do vídeo bem rapidinho, vai no Twitter, posta a hashtag. Assista adulto na Netflix. Aí sei, sou eu mesmo, tô pedindo meu mesmo, que eu tô pedindo mesmo, pode ser assim, como pedido de amigo, assim, pedindo mesmo, assim. Posta lá, mãe, vai lá, mãe. E eu voltei a fazer show, hein? No mês de agosto eu tenho um Feira de Santana, no dia 24, lá em Feira de Santana, lógico. Dia 25, Natal, Rio Grande do Norte, pois tá aí, Natal, encontro seus ingressos. 31, Parnaíba, Piauí, de volta a terrinha minha, hein? Em setembro tem Caxias, no Maranhão, Petrolina, Pernambuco, PIX, Piauí de novo, PIX, PIX de novo não, Piauí de novo. Palmas, Tocantins. Dia 14 de setembro, Goiânia, nós vamos fazer lá no Goiânia Arena, compre seus ingressos. Dia 21, Recife, Pernambuco. Saudade de Recife, hein? 28, Campo Grande, Mato Grosso Sul. 29, Cuiabá, Mato Grosso. Compre seus ingressos, hein? É nóis. E agora chega de propaganda, se eu for falar alguma coisinha a mais, é do Netflix, mas vai ser bem rápido, tipo... Uou! Posta lá, mãe, hashtag lá, mas assista adulto na Netflix, mano, por favor, mano. Pide amigo, na Netflix, tá? Não é no Netflix, não, na Netflix. Pois é, eu assisti Os Vingadores, né? Esse filme começa como se fosse o final do outro filme, né? Que é quando o Thanos faz assim, eu sou inevitável e todo mundo vira poeira. O Thanos tinha eliminado metade das criaturas vivas da Terra. Qual? Pessoas ruins? Gentes lavadas? Não. Gente aleatória. Metade das pessoas da Terra, aleatórias, começaram a sumir, virar poeira e ir saindo assim. Então virou aquela putaria. Teve avião que tava voando, sumia passageiro no meio do avião. O piloto sumia, cair avião, um monte de busca, morria. Enfim. Eu imagino que deveria ser um trauma. Imagina que todo mundo pelo mundo fazia desempenho nas suas funções. Do nada, algumas pessoas começam a sumir. Algumas iam ficar muito doido, porque, tipo, ia ver uma pessoa sumindo. Pra outras, ia dar muito certo. Imagina, tu tá num negócio de mágica. Aí o cara vai. Oi! Vou fazer a mulher cortare no meio. O cara tá cortando a mulher no meio aqui. Ela começa... Porque eu só ia olhar pra plateia e falar assim, ó. Oi! E o pessoal na plateia. Caralho, bicho. O moleque veio impressionante, viu? Porra, ele trouxe uma nova atualização pro número que é antigo. A gente achou que era só serrar a mulher no meio, como era antigamente. E de repente a pessoa começou a farelar. Sumiu. O cara pegou a gente de surpresa, velho. Ele impressionou, velho. Diga aí, Josiane. Josiane? Ei, moço, subiu a mulher aqui também, aqui, ó. Corra aqui de volta. Acaba na igreja o pastor pregando. Porque em nome de Jesus, nós iramos fora Nova Jerusalém. O cara começa a farelar. Foi-se embora. Fica em casa. Como é que foi o culto? Rapaz, o homem é ungido, viu? Terminou o culto, foi direto pro céu. Tá acredito? Uma benção. Aí tá lá o gavião arqueiro, né? Ensinando as cor pra filha dele. Ah, que flecha, né? Lógico, que é isso que... Que foi isso. Estranho. Não, não. Deixa quieto. Sem coisa aqui. Ah, ah, tirar a arca flecha. Ele dá uma meia voltinha. Quando volta, cadê a menina? Só os farelos sumindo. Aí o homem agoniou, meu amigo. Tu é doido? Esse homem sai doido atrás dessa menina procurando e gritando e chorando. Imagina, mano, a pessoa que tu ama farela na tua frente, assim, farela, assim, igual tapioca. E ele correndo atrás dessa menina e eu aproveitando pra comer, né? Porque a cena era de dia. Eu aproveito cena de dia em filme pra ver o que é que eu tô comendo no cinema. Porque fica tudo escuro, sabe? O caba com aquele óculos e aí não vê nada. Aí ela enfia na mão dentro do refrigerante. Bebe a pipoca, entendeu? Tipo, tudo errado. Aí quando fica uma cena de dia que ela meia tudo, eu fico... Tá bom, aqui tá a pipoca, aqui tá o refrigerante. Aqui tá o chocolate que eu botei, aqui tá a água, né? Aí fica escuro de novo e eu já sei onde é que tá. Aí tudo bem. Eu sou assim com filme, eu tenho uns hacksinho. As cor minhas, né? Que é a organização. Cena de mergulho. Toda cena de mergulho eu paro de respirar junto pra ver se eu ia aguentar também. Fazer a mesma coisa que a pessoa do filme tá aguentando. Quarta ou duas vezes eu constato que eu ia morrer mesmo. Bem rápido até. Porque toda vez que o ator já tá chegando no que ele tinha que fazer, alguém engancha o pé em alguma coisa e ele tem que voltar pra buscar. E nessa volta do ator eu morro. É ali. Eu ia morrer, eu e a pessoa. Eu tentando puxar o pé da pessoa. Corta pro universo. Tony Stark, mago véio, pobre. Jogando travinha com a filha do Thanos. A nébula, né? Azul. Aquela família é uma paleta de maquiagem, né? O Thanos é roxo, a nébula é azul, a Gamora é verde. E o Tony Stark brincando, né? Com ela. Porque eles estavam perdidos no espaço. Porque o que aconteceu foi que a nave parou de funcionar e eles ficaram lá pelo espaço. Perdendo, vagando. Por isso que o Tony Stark tá mago ré daquele jeito e jogando com a nébula, cara. Igual quando a gente vai num churrasco, só que a única pessoa que tem no churrasco pra gente se enturmar e conversar, a única pessoa que a gente conhece é um pau no cu da escola. Tu tá andando essas festas de encontro de família. Só véio. Um monte de véio que tu olha com lá. Olha o pau no cu. Só... É, pau no cu. Olha o pau no cu lá longe. É, é... Aí vocês passam o churrasco todinho conversando. Eu volto pra escola amigo do pau no cu. O discópio que o pau no cu nem era tão pau no cu assim. Aí tu volta pra escola amigo do cara. Não apanha mais. E eles já estão desenganados. Porque a nave tá parada, vagando no espaço. Tá ele e ela. Ela não come, não ri, não faz nada. Não gasta nem energia. Ele, mago véio, tá acabando as baterias na roupa dele. E adivinha quem chega pra salvar eles? Capitão Marvel. Aqui eu tô fazendo a Capitão Marvel. O que que a Capitão Marvel faz? Pega os dois e leva pra terra? Não. Ela leva a nave no braço pra terra. E traz como quem tá trazendo uma sacola de supermercado assim da senhora. Tá aqui gente, tá entregue. Aparece o Capitão América. Lindo demais. Meu Deus, barba feita. Parece que de um filme pro outro ele achou um barbeador em algum lugar aí. Não sei. Tá todo mundo rodando lá dizendo o que que aconteceu. O Tony Stark dá uma assustada, cara. Com 50% das criaturas que foram eliminadas. Ele fica muito doido. Ele diz, se eu não falei, eu disse que esse negócio de universo exposto não ia dar certo. Mas ninguém me escuta. O Capitão América vai falar alguma coisa. E ele, calma, quer que o Beto também? Pum! Ah, caralhão! E aí, aquela maior coisa, meu. Aí, eles fazendo a varredura no universo pra saber onde é que tá o Thanos e nada de achar e não sei aonde, o que é que fazer. Aí, a filha do Thanos diz assim, ó. Eu sei onde encontrar ele. A Nébula. Ela sempre fala sussurrando. Eu sei onde encontrar ele. Se ela for gritar, ela vai fazer assim, ó. Aí, o Capitão América fala assim, ó. Então, vamos pegar esse. E foi ela da puta. Zangado. Porque o Capitão América não xinga. Ele quase fala assim, vamos pegar esse bobãozão, bobalhão. Aí, eles vão no planeta que tá o Thanos. A Capitã Marvel já dá uma volta no planeta pra saber que não tem ninguém. Só tem o cara lá. Sozinho. Morando numa cabana. O Thanos. Vai se mora. O Thanos tá a cara do meu pai. Tá xingando. A blusa red de políticos. Fazendo um negocinho. Na dele. Já vem um com poder na cara. Outro num braço. Outro no outro braço. Minha copa. Você não vai botar uma rica. Vai. Outro no pescoço. Ah, meu filho. Agora aqui, meu filho. Aqui sai mais não. Vê. Ah, meu filho. Ah, não, meu amigo. Aqui não é assim não. Você tá precisando o quê? Aí, ele pergunta pro Thanos se o Thanos já assistiu o meu show que tá na Netflix. Que chama adulto. Aí, o Thanos. Não, não sei o quê. Não deu tempo. Aí, segue a cena. Aí, o Thanos começa a falar. Não, já peguei as predas. Já destruí. Porque ela quase corromou não sei o quê. Ela não poder. Só corta a cabeça do Thanos. Do nada. Surtou. Chega, rolou no chão se parecendo um botijão de gás. O homem virou as costas. Foi e se embora. Foi. Aí, meu amigo. Tudo está perdido, né? Não tem mais pedra. Não tem como voltar atrás. Morreu todo mundo. Fudeu, foi tudo. Corta pro Capitão América numa roda de terapia. Contando a vida dele. Pois é, rapaz. Me congelaram e tal. Todo mundo triste. Morrendo de depressão. Um rato, acidentalmente, estava passando na van do Homem-Formiga, que é tipo um negócio do tempo também, máquina do tempo que ele tinha feito, né? É a van do tempo. Aí, o rato aciona sem querer e aí o Homem-Formiga volta, ó. Por causa do rato, tá acredito? Vocês quando vêem um rato quer matar. Deixa o bichinho, rapaz. É o reino animal se ajudando, né? Não um rato ajudando a formiga, pô. Ele tinha passado pouco tempo lá dentro, mas fora passou tipo cinco anos, tá ligado? E aí, ele voltou e não sabia de nada. Não sabia o que tinha acontecido lá de fora. Correu pra olhar a data das cores. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Correu pra casa dele, a filha dele já tava com vinte e tantos anos, o Homem começa a chorar. Meu Deus. Eu pensando que era de tristeza, mas era de felicidade, porque tinha assaltado a adolescência da menina e não precisava mais passar por tudo aquilo, cara. Amei. Romanov chorando lá, porque, enfim, cinco anos se passaram e nada aconteceu, cara. Todo mundo lá na dele. Chega o Homem-Formiga dizendo, rapaz, se atarar nas partículas quânticas. Mundo quântico, você sabe. Vamos no mundo quântico. E a galera é isso, cara. Temos que construir esse negócio que a gente volta no tempo, mexe nas pedras antes do Thanos, pra poder as coisas não acontecerem. Vamos contar pro Homem-de-Ferro? Chega lá o Homem-de-Ferro, já tem menino, família, casa na interior, já tirando leite de vaca, tá curtindo. Curtindo a vida dele, tranquilo. Já tá feliz de novo, tu é doido. Tu vê o Homem-de-Ferro feliz numa casa no campo com a família dele, os ovos chegam lá até já com vontade de morar no campo com a família. Aí eles vão atrás do Hulk, que tá um youtuber, praticamente, tá um blogueiro. Pessoas pedindo pra tirar foto com ele. Ele ficou grandão mesmo, assumiu, vai ficar assim. Cozangado de rasgar roupa, tô de rasgando roupa. Não, vou ficar assim mesmo, que é melhor. Tá todo mundo vivendo suas vidas, sabe? Tá todo mundo já há cinco anos já, se passar. Aí o Tony Stark tá todo tempo lá com a cabeça dele pensando, pensando, pensando. Meu Deus, o que é que vai fazer? Como é que vamos ser? Quando pensa que não, pá, ele tem um estalo, a inteligência do Tony Stark. Conversa com a esposa dele, ó, é porque assim, menino, tudo bem, né? Mas não precisa da terra pra poder viver, né? A menina tá crescendo, vai que, sei lá. Aí o Hulk, a Romanoff, o Homem-Formiga e o Capitão América, constrói aquela van lá, né? Pra poder voltar no tempo. Só que não dá certo porque os homens não tão achando o lugar certo que eles têm que ir, entendeu? Só que aí chega o Tony Stark com o que tava faltando, é o GPS da máquina do tempo. Pra ele poder chegar na máquina do tempo e ir lá saber pôde vai. Eu acho que é isso. Aí eles já descobrem que dá pra ir todo mundo. Nós faz umas roupas especiais, nós vamos lá no passado. E aí a gente pega as predas e aí dá tudo certo. Beleza, aí então o que que tem que acontecer? O Hulk vai lá na casa do Thor. Vou chamar o Thor, porque o Thor, depois que cortou a cabeça do Thanos, virou, entrou na dele e aí... De novo? Estranho isso, hein? Enfim, o Hulk vai lá na casa do Thor. O Thor tá um alambique, morrendo de depressão. Dá pra vocês verem como depressão é o mal do século mesmo. O Capitão América tá na terapia. O Thor não pode ouvir a palavra Thanos que endóida. Falou o rapaz, viu o Thanos, e ele não foi eu que matei? Ele não foi eu, pôrra. Quem foi que matou? Não fui eu que matei o Thanos, cara. Outro cara sobou o que eu sou, fila da p***. Cara, tudo no mundo é você se penhar, entendeu? Se pegar e matar os p***. Eu cheguei lá, o cara tava conversando, tá ligado? Porra. Daquele machado na cabeça daquele, fila da p***. Matei. E se tiver outro Thanos, eu vou matar de novo. Ô, budarino. O Gavião Arquet tá lá na China matando o povo. O homem perdeu a família, endoidou, foi matando gente, foi matando, 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 até que chegou na China. O cara não quer voltar, ele tá triste, mas os caras trazem o cara. Tá todo mundo participando dessa viagem no tempo pra conseguir fazer essas coisas, sabe? Pegar os cristais, as pedras, né? Aí começa aquela discussão. E por que não matar o Thanos bebê? Não dá pra matar o Thanos bebê? Não, não sei o que, papapá. Gente, lógico que não dá pra matar o Thanos bebê. Crueldade, seja que bebê for, a pessoa matar o bebê. Volta pra antes disso e mata o pai dele. Nem precisa matar, só capa. Cortou. Aí o Gavião se habilita, tá, eu vou testar então pra ver se eu consigo ir aonde eu quero e volto. Beleza. Aí ele volta pra casa dele, vê lá as filhas dele, fica muito feliz e volta. Gente, deu certo, olha, eu trouxe aqui na minha mão uma coisa que estava lá no chão. Vamos então? Aí vai o Hulk, a Nébula, o Capitão América, o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro, Romanoff, Guaxinim, Guardião da Galacta, Homem de Ferro. O Hulk vai atrás daquela monge lá do Doutor Estranho, sabe? Aquela mulher assim, bem... Pensando que ia ser fácil pegar a pera da mulher, a mulher dá só uma nele aqui, ó. Bem! O homem fica em câmera lenta aqui assim, ó. Ui. O corpo dele voa lá na casa do caralho. O Thor vai pra terra dele, né, com ansiedade, né, dando trabalho pro Guaxinim. Só um Guaxinim pra dar conselho pro Thor, só pode. Encontra a mãe dele, uma conversa muito poética, ser ou não ser. Mas mãe, eu deveria ser quem eu sou? Ou será que eu sou aquilo que eu deveria não ser? E ela, ser ou não ser, não importa o que é ser. O importante é ser você. Aí a Nébula e aquele outro homem de ferro, né, o James, eles vão pro planeta do Thanos, né? E lá já começa a dar merda, porque dá merda na cabeça da Nébula, que ela é de coisa de tecnológica. Tipo o ciborgue. E aí a outra Nébula, a que tá no tempo passado, começa a receber as mesmas informações na cabeça dela aqui, ó. E o Thanos vendo tudo. Olha aí, bicho, a putaria rolando e eu aqui, cara, como é que pode aí, a putaria aí? Eles pegam a Nébula deles, botam lá, porque a gente não tem pena de pôr nenhuma mesmo. Papoca um negócio na cabeça, pendura ela, deixa ela sofrendo lá e fica vendo as coisas pelo olho dela. Só que a outra Nébula nossa, eu digo a nossa, o lado do bem, tá? Porque nós somos do bem. Que foi isso. De novo, cara, esse negócio estranho aparecendo, piscando aqui no meio desse vídeo, hein? Tô ficando, broda. A nossa Nébula, ela acorda e percebe quem eles viram. Então, meu Deus, o Thanos já tá sabendo, gente. Gente, o papai tá sabendo, meu. E ela já conhece o pai dela, fala, não, meu pai, vai me matar, vai matar todo mundo de novo. Agora vai acabar com os outros 50% da Terra. Nisso, o Capitão América já tá lá na casa do caralho, pegando o Tesseract, que tá na mão dele mesmo, lutando com ele mesmo. Ai, rapaz, você não vê, não viu o quê? Você não me conhece, rapaz. Tome, tome. Quem é você? Também, tome. Tome. Eu segurei, seu chute. Porque eu sei onde você gosta de chutar. Então, tome. Me solta, solta. Solta, eu tô salvando o universo, solta. Tá salvando, sou eu, solta. Eu tenho que levar, solta. Parou, não, sério, parou. Tá de mal, não, parou. Tiveram que voltar mais no tempo pra pegar com o pai do todo-star, entendeu? O Capitão América foi junto e viu a mulher, ficou naquele pensamento, meu Deus, será que eu vou ficar por aqui, galera? A Romanoff e o Gavião Arqueiro vão lá pro abismo da casa do caralho. E lá, veja bem, nesse lugar, alguém tem que se sacrificar só pra um voltar com a pedra pra casa. E eles começam a falar um com o outro. Eu tenho que ir. O outro diz, não, eu tenho que ir. Eu tenho uma missão. Eu preciso desta missão. A outra diz, eu não tenho ninguém por mim. Ninguém me ama. Não vou fazer falta nesse mundo. Eu vou pular. O outro diz, não, você não pode. Eu achei muito lindo essa discussão de tipo, eu pulo, o outro, não, eu pulo, não, eu pulo. Se fosse eu e um amigo meu, com certeza ia ser o contrário. Ia ser tipo assim, vai tu. E o outro, não, vai tu. Não, mas eu não posso, cara. Todo mundo vai sentir tua falta. Ai, meu Deus. Mas pode deixar que eu conto ao pessoal lá, tá? Pode pular. Vai. Um, dois, três. Não, eu não posso, porque eu estou devendo no mercado ali do lado de casa. Eu jurei ao homem que eu iria pagar. E eu sou uma pessoa de palavra. Então, pulo, meu amigo. Eu sentirei saudade. Ai, voltaram, ó. No que voltaram, cada um já vem com suas pedras, já foram botando no negócio, já encaixaram. Já veio o Thor, deixa que eu volto. Fui eu que matei o Thor. Não queria botar, bicho. Uma coisa assim, cara. Eu sou um Deus, bicho. Ai, o Hulk bota. O que é o poder? O universo. Ai, o braço dele vai ficando assim, ó. Coisada, ó. Ah, meu shit, mother fucker. Ai, ele olha. Você começa a escutar, ó. Os passarinhos. Hum, o celular ligando, as esposas. Meu Deus. Oh, honey. A filha do homem formiga liga pra ele. Adolescente. Pai, você não comprou isso pra mim? Você não me ama? Ah, saudade assim. Tá todo mundo feliz. Pai! Chega a turma do Thanos. Uma nave do tamanho da casa do caralho já vai direto no quartel-general dos vingadistas. Agora é o cacete, meu amigo. Vai começar. O pessoal se arrastando pelo chão. Ei, gente. O que foi isso? Pancada segura, meu amigo. O Hulk tava gemendo, pra tu ter noção. O homem formiga se arrastando na terra. Avião arqueiro. Ele começa a escutar assim. Como acende a luz um monte de satachorro. É satanás com cachorro, que eu chamo. É um bicho que tem no planeta do Thanos. Mas ele está andando assim, fazendo assim, eu chamo de satachorro. O Thanos se assenta e enfia a espada no chão. Pá! Espada não. Aquilo ali eu não sei nem o que dizer. Se assenta como que vai tomar uma cerveja. E diz pra nébula dele. Olha, meu filho. Abra os cachorros pra mim. Cachorro pro seu pai. Aí sai o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro. Cai pra cima do Thanos com um gordo de gás, meu amigo. Tome, tome. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. E aí, escudo. Nisso o Hulk lá morrendo afogado. Gavião arqueiro correndo do satachorro. Ai, rapaz. Tchau. Sai, cachorro homofóbico. Isso tudo, gavião arqueiro com a luva do Thanos na mão, correndo. Aí chega a nébula, ele diz. Ai, graças a Deus, eu vou passar pra alguém aí. Passa pra nébula. Aí a nébula, pai, peguei. Era a nébula errada. Só que aí chega outra nébula e mata a nébula. E o Thor puxa o raio, taca no Homem de Ferro que enche a cor dele no Thanos e nada. A eletricidade vem, passa no Homem de Ferro e potenci... Afunila assim, vai de... Eu não sei como é que funciona o Homem de Ferro também, eu não... Eu acho que se eu fosse um super-herói parecido, eu seria o Homem Marceneiro. Eu acho que eu não consigo construir um robô agora, uma cadeira. E aí o Thanos é bom de peia, viu? Porque os cabos vão pra cima, ele só dá uma. Mas ele dá uma no Thor, que o Thor bate umas pedras assim que quebra. Eu acho que o negócio é forte quando você bate na pedra e quebra a pedra. Meu amigo, ele pega esse Thor, dá a peia pra dar em três. E o Thor? Aí quando pensa que não, o Capitão América pega o martelo do Thor. Meu amigo, o cinema vira a casa do caralho, a galera... Eu falei, porra! Eu disse, ele era foda! Meu amigo, aí a briga é bonita, viu? Capitão América, dá uma nos queixos do Thanos. E o Thanos? Porra! Capitão América, puxa o raio, ó. Mas esse Thanos vem pra cima do Capitão América assim com um gorro de gás, que vai dando naquele escudo até quebrar todinho. Fica só um bichiretinho, é assim. E pega esse Capitão América e dá tanto nele. Tome, tome, tome. Meu CP se acabou, agora fodeu. E ele levanta mesmo, bicho. O Homem vai à luta. Até o último segundo. Quando penso que não... E vem quem chega. Se não é o Pantera Negra. Uau! E começa a vir os portais. Aí vem vindo o Guardião da Galáctea. O Exército Todo de Wakanda. A Vespa. Os Guaxinins. O Doutor Estranho. Qual é a boa aí, meus consagrados? Ixi, aí fica aquele clima de guerra mesmo. A galera vindo de lá. Os outros vindo de cá. O Capitão América diz assim, ó. Avengers! Tá com pau, doido! Meu amigo, parece que a galera tá indo atender ao Big Phone. Eles vão correndo sem conta. De primeiro o Torre já pega ali uns 150. O Homem-Formiga fica grandão. Vai logo naquelas baleias voadoras. Eu acho que é uma baleia, né? Que avôa. A baleia passa e o Homem-Formiga. Volte pro mar. Tome. O Pantera Negra. Aquele cara do Guardião da Galáxia. Tom, 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 tom. Matando, assassinando. O Homem de Ferro quase virando um tanque de guerra. Aí chega a Mulher de Ferro. Um, dois lutam juntos assim. Tão, tã, 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 tã. O Homem-Aranha encontra o Homem de Ferro, cara. E começa a conversar. Tony Stark, o senhor não sabe o que aconteceu. E o povo apanhando lá atrás. Eu lutei, né? Contra os caras lá e os cabos apanhando. Aí o Senhor das Estrelas, né? Encontra a Gamora. Fala, Gamora, pensei que eu tinha te perdido. E ela toma e tapa na cara. Eles começam a conversar. E isso, o povo apanhando lá atrás. O Homem... Chega aquele cara que avôa e mata os monstros. Ah, filha da puta. Passa o gavião arqueiro. Então, hoje o povo tá com a luva correndo. Ô, pra onde, gente? Ô, pra onde? Capitão América, leva pra van. Alguém tá vendo a van? A menina tá voando lá da casa do caralho e escuta. Ele falando, não sei como. Eu tô vendo a van ali. Que ela é o da Tena. Ela tipo, ali, capitão, tô vendo a van. Eu não entendo como é que eles escutavam naquela guerra mesmo. Eu tava no meio da guerra. De verdade. O Homem-Aranha lá na casa do caralho. O gavião lá na puta que pariu. O Homem de Ferro lá na baixa da Ego. Eles falam sem gritar e o pessoal escuta. O gavião arqueiro já tá... Eu não aguento mais correr. Parece o Pantera Negra e diz, me dê. O Pantera Negra pega, sai correndo. Uau, tome. Uau, uau, uau. O Homem sai dando mortal à torta e à direita. Dando mortal é muito mais massa, né? Porque é pirueta. Pirueta não tem, não. O Pantera Negra dá uma pirueta. É o mortal. Ele vai passar o Thanos. Pê! Bate no cara. Aí aparece a Feiticeira Escarlate. Ela diz, você me fez sofrer. Agora você vai sentir todas as coisas que você me fez sofrer. E ele diz, doidinha, não sei nem quem tu é, Dismão. Você vai saber agora. E nisso o povo apanhando atrás. Meu amigo, essa mulher pega esse Thanos que espreme, que quase faz um suco. Pau atrás de pau, meu amigo. Essa mulher jogava poder como uma mãe bate no filho. Você vai aprender. Vai vir o Homem-Aranha passando, o Homem-Aranha passando. O Pantera Negra jogou pra ele, ó. E ele sai matando todo mundo, ó. Tchá, tchá. O negócio que sai das costas. Tome, 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 tome. E ele só segurando aqui, ó. A Feiticeira joga um poder na espada do Thanos que ela quebra, cara. Pra tu ter noção, ela quebrou a espada que quebrou o escudo do Capitão América. O Homem-Aranha já tá morrendo e o Capitão América joga o martelo. Ele pendura no martelo e sai voando pra casa do caralho. A mulher de ferro pega ele, joga pra mulher que tá voando com o cavalo. E aí ele vai junto com a mulher. O que eu fico pensando assim. Por que não jogaram só a luva? Deixa o Homem-Aranha pra lá, rapaz. Salva a humanidade. Queimará o... Queimando e o pessoal... E o maior gente ali vira. E tá com pau, doido. E o Thanos diz, manda fogo do céu. A nave tá... E o Homem-Aranha chorando. E a gente correndo. E o menino chorando. Um caos tão desgraçado assim. Um lugar que tá todo queimado. A fumaça subindo, o puro fogo. E a galera vendo as naves atirando pro céu. Do nada, uma luz aumentando, aumentando. Ó, meu Deus, é a Capitã Marvel. Essa mulher atravessa essa nave. Todinha, de um lado a outro. Chega a Capitã Marvel. Pobre o Homem-Aranha, já tá dentro de um buraco assim, ó. Igual um pinte. Ela pega, começa a chegar só as mulheres, meu irmão. Chega a mulher do cavalo, os alados. Mulher de ferro, Gamora, Capitã Marvel, Luisa Mel. E as mulheres vão pra cima, meu amigo. A mulher do cavalo alado, lá de Asgard, sai cortando uma baleia no meio. Capitã Marvel com a luva na mão, sai travessando o que tem na frente. Essa mulher sai cortando no meio. Aí o Thanos V, pega um pedaço da espada e tome na van. Explosão do caralho. Será que está tudo perdido, hein? Aí todo mundo pra cima do Thanos. É Thor, é Capitão América. A galera pega. Chega Capitão Marvel. Tome! Aí ele dá na Capitão Marvel, ó. Como quem bate assim numa parede. Ele dá pra instalar os dedos que ele botou a luva. Que o bicho é desgraçado. Ele consegue pegar mesmo. Caralho, como é que pode, bicho? Caralho, caralho. Eu fico indignado. Quem é esse cara querendo decidir o destino do planeta alheio, doido? Meu Deus, deixa a gente destruir tudo só. E o quengarau queimando atrás. Tome! Pá! Pão! Bum! Pá! E a Capitão Marvel segurando os dedos dele. Eu digo, vai quebrar. Ele puxa uma preda, dá um burro nela. Ela vai e se embora, meu amigo. O Doutor Estranho faz o sinal. Olha, é a única possibilidade. O Homem de Ferro vai pra cima do Thanos e ele... Oh, shit! Motherfucker, man. Thanos, huh? I am. Inevitável, porque eu não sei falar inevitável em inglês. E nada acontece. Porque eu neguei as pedras, seu filho da puta! Tome! E aí, cara, aquela comoção. O mundo volta ao normal. O Homem de Ferro encosta e fala assim... Você já assistiu o especial de comédia do Whindersson Nunes, adulto, no Netflix? E morre. Puta que pariu, brother. Bicho, pelo Homem de Ferro eu assistiria. Eu não digo nem por mim, mas pelo Homem de Ferro. E depois disso, as coisas voltam. Porque tem várias coisas mais que acontecem depois. Mas eu não vou contar pra não contar o filme inteiro aqui. Você assiste o final do filme quando você assistir. Se você tiver gostado, clica em gostei. Não esqueça, assim, de se inscrever, hein? No canal também, porque vai ter muitos vídeos novos. Vai entrar uma série que eu gravei pelo mundo também. Aqui no canal, você precisa ver. Vai entrar outra série que eu tô gravando aqui na minha casa mesmo. Que eu inventei mesmo, que eu tô fazendo. É o mesmo. Pra você saber, precisa ver. Então, clica em se inscrever. Tamo junto. É nóis. Por favor, não esquece de postar. Assista, adulto, na Netflix, no Twitter. Assim que você sair daqui agora. Por favor. Tamo junto. É nóis. Valeu. Beijão e... É, valeu.